E aí galera do canal Adam Couto aí com mais um call aí criando entrada ou entranse como vocês quiserem falar David Richard, David Richard da TNA galera, vamos lá vou estar mostrando vocês aí rapidamente, 15, Superstar 15, Superstar 20, aqui vocês apertam para poder aparecer o nome, o nome dele vai aparecer ali, quer ver? Olha lá, tá vendo? David Richard, aí é só você apertar ali, aí vai apertar, não aperta em X hein galera, aperta, você vai apertar para entrar, aí vai entrar, aí vai aparecer vários nomes aí de, de, aqui, de efeito especial, você não aperta X, você aperta quadrado para poder só aparecer o nome dele e volta, só isso que você vai fazer. Aqui no terceiro aqui, na rampa, é Superstar 20, na Ring, é um, in, 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 é in, acho que é isso, CM Punk, aqui Superstar 20, só você colocar do jeitinho que tá aqui, em transe, em, é In Trans, Superstar 20, Superstar 20, Randy Orton, logo, música, Vance, Archer e é isso galera, espero que tenham gostado, vou apertar aqui a prévia, para vocês verem, como é que tá aí, préviazinha aí da entrada, de david richard, da tnai o próximo kawaii vai ser o kawaii do muls, quem assiste ai tnai, o impacto vai lembra ai, já viu algum combate dele ai, o próximo kawaii vai ser kawaii ou formula como vocês quiserem falar, vai ser do muls espero que tenham gostado, já deixa aquele like